E agora o nosso bate-papo vai ser sobre os mitos e verdades da carne de frango. Estou aqui com o zotequinista Rodrigo Tinini, que vai explicar um pouquinho mais pra gente esses mitos, verdades que causam bastante dúvidas nas pessoas. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada por aceitar o nosso convite, pra vir desmistificar um pouquinho mais da carne de frango pra gente. Exato, é uma das carnes mais consumidas no mundo, né? E ainda, querendo ou não, tem muita gente que tem um certo preconceito, porque houve algumas inverdades sobre a carne de frango, que não é nada disso. E ficam aquelas conversinhas nas entrelinhas, né, professor, também? Exato, tem gente que acaba falando, né? Hoje tá muito fácil o acesso à informação, né? E é o acesso à desinformação também, né? Isso acaba prejudicando não só o consumo, mas também uma cadeia inteira de produção, né? Que hoje a carne de frango dentro do Brasil é um dos principais impulsadores do agronegócio, né? Então a gente tem que combater esses mitos da carne de frango. Então pra gente começar, eu quero que você fale como que é essa nutrição das aves. Hoje assim, né, hoje dentro da avicultura geral, né, nós temos... Ela é dividida em fases de produção. Então hoje a avicultura a gente divide em dois setores. A avicultura de corte e a avicultura de postura. Quando a gente fala da carne do frango, é justamente a avicultura de corte que a gente tem, que é a produção de carne. E a gente divide por fases. Hoje um animal ele fica de cerca de 45 dias no máximo dentro de um aviário. Ele chega com um dia de vida, vindo do incubatório e já entra na sua instalação. E aí a gente divide a alimentação dele por fases. Então nós temos a fase inicial, a fase de crescimento e depois a fase de final de ciclo, que são dietas diferentes. Por que essas dietas diferentes? Porque a gente tem que ter todas as exigências nutricionais do animal suprida. Então pra gente ter uma eficiência na produção, a gente divide essa nutrição em diversas fases. Isso já é uma nutrição de precisão que a gente fala, né? Hoje a produção animal, pra ela ser efetiva, a gente tem que ter essa precisão. Porque hoje o custo de alimentação pro animal, ela pode chegar até 70% do gasto do produtor. Então se ele erra, ou se ele faz uma maneira de forma errada nutricional, a lucratividade dele acaba baixando. Então por isso que a gente tem que trabalhar exatamente com essa nutrição e fazer de forma correta. E professor, é verdade então que a indústria só aproveita a carne e as outras partes ela acaba desperdiçando? Hoje não é bem isso que acontece, né? Porque assim, claro que nós temos o mercado consumidor, que é o mercado final, a prateleira do mercado, que é onde a gente vende a carne, onde a gente oferece a carne ao consumidor. Aí tem vários cortes, tem o frango inteiro, né? E lá dentro do frigorífico, nós temos o que sobra. O que sobra são penas, as vísceras dos animais, o próprio sangue. Que aí ele entra numa outra cadeia, ela é processada e depois ela é vendida e volta para a formulação de ração. Hoje a gente tem a utilização para outras produções animais, que são farinha de vísceras, farinha de pena, farinha de sangue, que são alimentos que são altamente ricos em proteína, que são utilizados em outras cadeias de produção animal também. Então a gente não perde quase nada do que é utilizado dentro da indústria do frango. Então até mesmo, não só na indústria, né? Vamos pensar a nível de aviário. Por exemplo, uma cama, a gente usa ela na adubação de solos. Então são várias coisas que a gente consegue otimizar dentro da produção de frango, tornando ela sustentável. E professor, a qualidade da carne, ela depende muito da alimentação do frango? Com toda certeza. Hoje o frango é um animal que tem um metabolismo muito acelerado, né? E o ciclo dele produtivo também é bem rápido, né? Pensar que o animal fica 45 dias alojado é um ciclo muito curto, né? E tudo que a gente fornece para a alimentação dele vai ter feito direto lá na sua qualidade da carne. Por exemplo, eu tenho que cuidar muito com o que eu estou fornecendo. Por exemplo, se eu forneço um alimento que pode dar sabor na carne. O mercado consumidor não aceita um sabor diferente na carne de frango. O mercado consumidor quer uma carne padrão. Então a gente tem esse padrão da indústria, mas a gente pode alterar a qualidade dela com o que a gente está fornecendo na dieta do animal com toda certeza. E uma dúvida que muitas pessoas têm é sobre o hormônio da ração do frango. É verdade que tem esse hormônio? Como que é isso, Rodrigo? Esse é um dos maiores mitos que a gente tem dentro da agricultura, né? A ideia de que carne de frango tem hormônio, que é fornecido hormônio. Isso é uma inverdade gigante. Porque assim, o hormônio primeiro que ele é caro, para a gente fornecer para o animal, né? Então já se torna totalmente inviável. Também porque é proibido essa utilização. Aí todo mundo pergunta, tá, mas como que um animal chega com 45 gramas no aviário, em 45 dias ele ganha ali seus 3 quilos e pouco? Como que isso é possível? É nutrição, é sanidade e é manejo. O hormônio não é utilizado, tá? E a gente tem que ver, de onde começou essa história? Olha, essa história começou lá nos anos 90, quando uma indústria de frango resolveu colocar no rótulo dela, livre de hormônio. Só que já não era utilizado hormônio. O que que deu brecha dos concorrentes a lá? Que o concorrente tinha hormônio no frango. E aí começou assim, verdade, de que o frango tinha hormônio. Mas não tem, tá? Podem ficar bem tranquilo que o frango não tem hormônio. Pode consumir de forma tranquila, que é uma das carnes mais seguras que nós temos. É, e até muitas pessoas, né, às vezes no concurso assim, que não tem também, esse conhecimento, eu acho que vai ser injetado o hormônio no frango pra ter se engorda também. Como que é isso, professor? Exato. Vamos pensar num global. Não tem nem como acontecer, né? Vocês vão entender o porquê. Um aviário hoje, ele pode alojar de 20 a 30 mil francos. Imagina o produtor ter que aplicar hormônio em cada animal. 30 mil animais sendo aplicado. E ele tem que trocar seringa a cada 30 mil animais. Já é uma inverdade. E também ninguém faria isso, tá? Porque não podemos fazer. Então, não tem porquê aplicar, né? Mas como que o frango se desenvolve tão rápido, né? Como que ele tem um crescimento de coxa e de peito tão acelerado? Isso é melhoramento genético. Isso são estudos, são anos de estudos que são feitos. E aí o animal começa a produzir linhagem, começa a fazer esse melhoramento genético. O Brasil hoje é um dos grandes exportadores de genética de frango. Então, a gente tem essa condição de trabalhar com essa genética. E é basicamente genética, aliada com um bom manejo, aliado com uma boa nutrição, que a gente tem esses ótimos resultados dessa grande produção de frango que o frango desenvolve ali dentro da granja. Inclusive, isso que eu ia te perguntar sobre o Brasil, essa qualidade sanitária na criação é bem reconhecida, né? Sim, o Brasil é muito tranquilo, ele é muito seguro quanto a essas medidas sanitárias, né? Um exemplo que nós temos muito clássico é o que aconteceu no ano passado com a chegada da influência viária aqui no país, né? Enquanto alguns países estavam entrando em calamidade por ter casos dentro de granja, o Brasil não registrou nenhum caso dentro de aves domésticas, só em aves silvestres. Porque a gente tomou medidas sanitárias muito rápidas, não só o Ministério da Agricultura, que é o que toma a frente de tudo isso, mas as propriedades rurais, né? Foi fechado. Hoje você não pode acessar uma granja de frango só para visitar, é totalmente proibido de entrar, né? A gente tem barreira sanitária, a gente tem todo o controle de quem vai, dependendo da pessoa que trabalha como técnico. Ela não pode visitar duas granjas no dia, ela tem que fazer, respeitar uma questão sanitária também, o vazio sanitário. Então o Brasil é altamente reconhecido por essa questão sanitária que nós temos, por isso que nós não somos afetados quando tem esses casos que aconteceu recentemente. E professor, é verdade que o frango caipira, ele é mais saudável ou é outro grande mito também? Então, né? Muita gente tem essa ideia de que o frango caipira é mais saudável. Claro que assim, né? Como você me perguntou, a alimentação altera? Com toda certeza, né? Alguns alimentos, a gente chama de alimentos funcionais. Por exemplo, alimentos naturais, que a gente fala que o animal acaba consumindo, ele pode produzir uma carne de maior qualidade, com toda certeza. Só que vamos pensar nessa questão sanitária. O que é mais seguro? Você consumir uma carne que foi processada por uma indústria, que teve uma expressão sanitária, ou um animal que não passou por isso. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. E hoje o caipira, ele tá muito em alta, né? Os frangos criados soltos, né? E tem essa questão de que a carne dele é de maior qualidade. Sim, ela chega a ser de maior qualidade, tá? Mas a gente não pode desmerecer o frango convencional. O frango convencional também tem todos os seus atributos de proteína animal, assim como o caipira. O caipira tem alguns atributos que acabam sendo mais desejáveis numa alimentação um pouco mais saudável. Mas não é totalmente ter dois, comparar dois lados muito distantes de uma carne e da outra. E até porque o manejo, né, professor, de um e de outro é diferenciado. Então por isso que é injusta essa comparação também. Exatamente, os manejos são totalmente diferentes, né? E tem gente que fala, eu prefiro comer a carne de frango do frango que foi criado solto. Realmente, né? Às vezes é mais saboroso, né? Mas hoje o mercado, a gente tem que atender a maioria do mercado, que é o que hoje a gente tem da grande, porque a gente tem que abastecer. E hoje a carne de frango, ela é a proteína animal mais consumida do mundo. Por quê? A gente tem alto volume de produção e consegue abaixar o preço. Então ela faz parte da dieta do mundo inteiro, né? Por causa do preço. Então a gente tem que consumir essa carne tranquilamente. E sobre o frango, ele pode ser congelado ou lavado, professor? Então, isso começa uma história, né? A questão do congelado, isso é normal, né? Hoje, quem compra frango no mercado, já compra ele refrigerado, leva pra casa e congela. Ele pode ser congelado aí por um período de tempo um pouquinho alto, né? Mas a questão do lavar, não tem por que lavar, né? Quando a gente lava a carne de frango, ela já tem os seus micro-organismos comuns que tem numa carne crua, né? E em nenhum momento do rótulo do frango tá escrito comer ele cru. Ninguém nunca viu isso num rótulo, então todo mundo sabe que tem que passar por um processamento. Esse processamento, o cozimento ou a fritura da carne, a gente eleva a temperatura e mata a grande maioria das bactérias. Quando a gente lava antes do cozimento, antes de comer, a gente acaba espalhando mais bactérias por aquele local. Então eu peguei uma carne de frango, fui lavar o peito. Eu tô espalhando mais bactérias pelo meio ambiente que eu tenho. Por isso que não é recomendado fazer a lavagem da carne de frango. Tem que consumir ela da forma que chegou ali, direto da indústria. E sobre a verdade que os frangos, eles têm desenvolvido uma tecnologia de produção cada vez maior? Com certeza. Hoje a gente tem os avanços tecnológicos do frango, eles são muito altos, né? E é muito rápido. Por quê? A gente consegue ter ciclos produtivos muito altos. Então a tecnologia, ela tá presente dentro do aviário. Não só na tecnologia realmente, quando a gente fala de questão computacional, questão gráfica, que a gente consegue fazer controle de temperatura, mas também a tecnologia é o melhoramento genético, a nutrição é uma tecnologia, o bem-estar é uma tecnologia que a gente avança cada vez mais pra esse animal produzir mais. Por isso que ano a ano a gente começa a aumentar os nossos índices de produção e o Brasil é um dos maiores produtores de carne de frango do mundo, graças a essas tecnologias que a gente tem e ela é aplicada na prática ao produtor rural. E como você falou, né, professor, é uma coisa que cada vez mais tá crescendo. A gente vê, né, os pecuaristas nessa região também, que cada vez mais a nossa região aqui do Paraná também, muitos avicultores. Então, assim, é bacana a gente ter esse bate-papo pra desmistificar esses mitos e as pessoas não comerem com segurança, com qualidade, que toda a carne de frango oferece, né? Exatamente. A carne de frango, ela é muito segura, né? Hoje a gente faz um trabalho muito sério aqui na região, né? Temos grandes exemplos de cooperativas e empresas atuantes aqui na nossa região oeste do Paraná que são reconhecidas internacionalmente, né? Tem selos internacionais pra produção, exportamos, né? A gente tem um polo consumidor da nossa carne, que é o mundo, que é o Oriente Médio, que come muita carne de frango brasileira, porque ela já é reconhecida mundialmente, né? Inclusive, tá acontecendo essa semana uma reunião global em Dubai que tem muitos frigoríficos brasileiros participando. Por quê? A nossa carne já é reconhecida mundialmente, né? E é muito seguro. E a nossa região oeste do Paraná, ela é uma das maiores produtores de proteína animal do mundo, né? Então, a gente tem que deixar de acreditar nesses mitos, né? E procurar sempre fontes seguras pra se informar melhor, né? E mitos na produção animal, eles são muito comuns, né? A gente tem uma série de mitos aí que a gente pode debater em outros momentos também. E até, né, professor, pra gente finalizar aqui antes, um tempo atrás, muitos anos atrás, a gente fala que a carne bovina, enfim, era grande procura. E agora tá igualitária, né? Tá muito em equilíbrio também. Acho que até em mais também procura de frango. Hoje, o consumo da carne de frango, ela já superou a carne bovina, né? Não sei o dado de 2023, mas em média, um brasileiro chega a consumir 47 quilos de frango por ano. Isso é um dado muito alto, né? E a carne de gado, ela chega a 30, 35 quilos. Então, a gente já superou. Como que a gente superou esse consumo, né? Porque o brasileiro acaba tendo preferência pela carne de gado, né? Mas é justamente por causa do preço que ela tem, ela é muito acessível e é uma proteína animal base pra todo consumo. E como eu repito, né? Mundialmente, ela é a carne mais consumida. Por questões religiosas também, ela acaba passando em algumas religiões pra ser consumida, né? Então, isso eleva ainda mais a produção. E a gente tá numa região privilegiada. Porque se aumenta a produção, quem que tem que produzir? É a nossa região, que a gente tem aí. Tem um ciclo produtivo pro frango muito interessante, muito bom. Isso aí. Professor, obrigada, viu? Leve uma brava pra todos da equipe lá da Uniguaçu também. Obrigada pela disponibilidade de ter vindo, viu? Eu que agradeço. Com certeza a gente vai levar sim.